Eu fiz recentemente o review do Syllable WD-1100, que tem esse mesmo design e eu esperava que ele fosse finalmente superar aí o Syllable S101 padrão. Mas acabou que ele veio mais próximo, na verdade, do S101 Plus, que é mais equilibrado. Mas aí a Banggood me mandou o Blitzwolf 515, que tem o mesmo design do WD-1100, e eu vou te falar, tá? Se você é fã do Syllable S101, que é um fone com volume alto e graves bem fortes, vai se surpreender com o Blitzwolf 515. Eu comparei ele com o S101 e vou te contar tudo aqui nesse vídeo. Claro que ele já tá lá na minha tabela comparativa, então corre no link aqui da descrição, acessa pra você ver resumidamente as características dele. E o link pra compra também tá aqui na descrição e ele tá num preço muito especial, pelo menos na data que eu tô gravando esse vídeo. Então corre lá, beleza? Bom, então tá aqui a caixinha da Blitzwolf, né? A caixa que veio o 515. Aqui tem informação aqui embaixo simplesmente da bateria dele, né? Do Bluetooth 5.0. A quantidade de bateria que é 35 mAh dos fones e 350 mAh da case. Aqui dentro a gente já tem acesso aqui aos fones, vou deixar ele aqui de lado por enquanto. E aqui embaixo a gente tem o carregador USB tipo C. Aqui a gente tem também o manual de usuário, explica tudo aqui, é bem simples mesmo, vou te passar aqui nesse vídeo. E aqui também o cartãozinho de garantia, falando que tem aqui 12 meses de garantia e também pra você acessar aí o site da Blitzwolf. E aqui a gente tem mais dois pares de borrachinhas extras. E essa daqui é a case dele, né? Exatamente igual aí do WD-1100, só que nessa cor aqui mais escura, né? Ela tem um aspecto meio emborrachado. Também tem um LED aqui na parte de fora, não tem nada escrito na parte de baixo, só que na parte de cima mesmo que tem esse Blitzwolf. E aqui na parte de trás a entrada de carregamento. Também abre da mesma forma, né? Que é simplesmente você deslizando aqui pro lado, ó. Uma forma bem diferente e bem legal também. A gente pode ver os fones, né? Uma cor aqui bem bacana, gostei demais dessa cor, achei muito bonito. Mas também é uma case aí, a mesma coisa que eu falei lá no review do WD-1100. Que é uma case grande, né? Apesar dela ser toda arredondada. É uma case grande, se você for carregar no bolso, vai sentir um certo incômodo. Mas não é nada aí que baixe tanto assim os fones. Como eu falei também no outro review, esse formato de abrir aqui é bem legal mesmo, né? Também é fácil conectar, simplesmente você abrindo aqui ele já vai entrar no modo de conexão. Só que é bem perigoso, olha só. É um pouco duro pra você fechar. E se você fechar isso daqui de uma forma meio brusca, né? Apertar aqui, ele vai quebrar. Então isso aqui, ó, é mole essa parte de cima. Então como eu falei, apesar de ser legal, é bem perigoso você quebrar isso daqui. E aí se você quebrar, vai ter um grande problema, né? Porque ele conecta simplesmente de você abrir e desconecta quando você fecha. Então se você quebrar ela, provavelmente você vai ter um problema aí na conexão. E vai ter que utilizar os fones ligando ele através dos fones, né? Tem que ver o que vai acontecer, porque se você não fechar a case, eles vão estar sempre aí em modo de pareamento. E o design dos fones aqui também são exatamente iguais, né? Tem só a cor diferente aqui, essa parte também é espelhada. Eu, particularmente, tinha gostado do sílabo WD-100 azul, né? Aquele que eu testei e trouxe aqui no canal. Mas esse daqui, sinceramente, é bem mais bonito. Tá aqui os drivers triplos à amostra, né? Aqui a borrachinha de encaixe, tudo exatamente igual. Então, não tem nenhuma diferença. O ledzinho aqui também, área de toques. Não tem nada de diferente quando a gente compara aí com o WD-100. Um fone bem bonito. Ele tem aí 35 mAh também, só que a autonomia deles, como fala lá na especificação, são de 4 horas, né? No WD-100 é de 5 horas. Mas como isso sempre depende do volume que a gente está utilizando, com certeza eles vão ter praticamente a mesma autonomia, tá? E a case, que também tem 350 mAh, consegue dar aí por volta de 4 cargas completas nos fones. E eles são IPX5. E ele tem um excelente encaixe, né? Fica muito bom e muito bonito nos ouvidos. O isolamento é excelente. As borrachinhas e o formato de encaixe deles fazem com que fiquem bem presos. Então, eles não vão cair facilmente aí. Se você praticar alguma atividade ou fazer algum movimento brusco, você não vai ter esse problema. Com o Bluetooth 5.0, né? Ele tem essa conexão automática. Então, basta você deslizar a tampa da case que ele já vai entrar no modo de pareamento. Já vai aparecer lá no seu celular o Blixwolf 515. É só você clicar para conectar. E o uso individual dele também funciona perfeitamente. Eu testei alternando entre os lados, utilizando só o lado direito, só o lado esquerdo. E não tive problema de conexão nem na academia, nem em local nenhum. Até a certa distância que eles falam, né? Por volta de 10 metros do celular. Ele não tem a detecção de uso, não tem modo jogo e também não tem controle de volume. Você consegue desligar os fones segurando pressionado por 5 segundos. E consegue ligar segurando pressionado por 3 segundos. Sem precisar voltar para dentro da case. Para você dar play ou pause, basta segurar por 1 segundo em qualquer dos lados. O que chama a atenção é que não tem nenhuma função de você tocar uma vez. Então, pode ajustar nos ouvidos que ele não vai acionar nenhuma função acidentalmente. Para chamar assistência, são duas vezes qualquer dos lados. Passar para a próxima música, três vezes do lado direito. E música anterior, três vezes do lado esquerdo. Atender ligação, aí sim você toca apenas uma vez. E para encerrar, são duas vezes em qualquer dos lados. E para rejeitar a ligação, você segura pressionado por 1 segundo. E o som dele foi o que mais me surpreendeu. Ele é muito próximo do sílabo S101. Os médios são um pouco mais baixos. E tem cerca de 95% do volume do S101. Mas foi isso que me fez gostar mais dele do que do S101. Porque ele é muito próximo mesmo em volumes e graves. Mas não passados assim. Que no S101, em algumas músicas, ele até distorce um pouco. Nesse aqui, não distorceu e entregou graves mais limpos. Mas mesmo assim, pode ser exagerado para muitas pessoas. Então, apesar dele ser exatamente igual no design, o sílabo WD-1100. Na qualidade de som, eles são bem diferentes. O WD-1100 é mais equilibrado, mais próximo do S101+. Já o Blitzwolf 515, ele é bem próximo do S101 padrão. Com alto volume e graves fortes. Mas sem chegar a distorcer a música. O que eu esperava do WD-1100, na verdade. Eu encontrei aqui no Blitzwolf 515. Então, quem busca volume alto e graves fortes, com certeza vai curtir muito esse fone. E hoje, no dia que eu estou gravando ele, ele está custando por volta dos R$170,00 lá na Banggood. Então, está num preço muito bom, beleza? Mas e aí? Quem estava querendo um sílabo S101 com melhor design e conforto, deve ter curtido bastante, né? Manda aqui nos comentários o que você achou. Tem agora também o teste delay. Mas, claro, deixa aí o seu like nesse vídeo. Que isso me ajuda demais. E me mostra se você está gostando desse tipo de conteúdo, beleza? Então, um abraço e confere aí agora os testes delay. E aí